Recebi uma carta anônima com palavras amorosas Era letra de mulher, diz que vivia nervosa Estava sempre chorando, de mim nunca esqueceu O seu amor era um só, eu dono dele era eu Veio a segunda carta, eu fiquei atrapalhado Diz que dormia e sonhava, com meu retrato abraçado Dizia que me amava, somente para sofrer Porque o amor impossível, é triste a gente querer Veio a terceira carta, dizendo adeus meu amor Somente eu te escrevi, para aliviar minhas dores Nem notícia você tem, e ninguém não vai saber No meu peito guardarei, o segredo até morrer Nesses versos eu te respondo A sua carta, mulher Você procura outro homem Quem te ama e quem te quer O meu amor tem três tonos E é tudo na minha vida A minha mulher e meu filho E minha filhinha querida Só peço que Deus me ajude E que dê felicidade Você siga seu caminho Esqueça dessa vaidade As palavras de suas cartas Eu fico muito obrigado Outro amor não posso ter Porque sou um homem casado Eu fico muito obrigado Eu fico muito obrigado Eu fico muito obrigado